Aproveita que tá falando de jogador pra fazer o top 5 É, vamos fazer Top 5 do X1 pra vocês Pode colocar vocês também Vamos lá, quem é o primeiro? Pra mim eu vou Já sei quem é o primeiro Daniel, né irmão? Não tem como você Mudar, né? Os olhos que eu vejo assim, outro Segundo lugar Paçoca Segundo ali Eu tô com ele no dia a dia, né? Eu sei como é que é Sei que os outros também tem um dom Futebol, joga bem, mas eu tô com o cara ali No dia a dia no treinamento Daniel, Paçoca Hugo, terceiro Quarto Lelete Lelete é bem pra cá Quinto, Kaká Faltou o dele Faltou a gente só o cara Quem era o Esteu? Tem que ser o top 10 Tem que ser o top 10 Tem que ser o quadrado Tem que ser o quadrado Tem Júnior Diamante Tem muitos caras Tem que ser top 15 Top 10 ainda vai Michel 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 Edney ganhou aquele Ele não pode dar o método dele Ele é muito bom Só que hoje A verdade é que os caras Hoje tá assim, né? No momento agora Ele tá Tá bom pra jogar Esse O rei, né? Ele vai pro Mundial, não é isso? E o teu, Pop? Quem seria? Você tem que ser 10 Porque eu não tenho muito caras 5, pô 5 E o teu? Quem seria os teus? Eu Top 5 O Pop quer colocar 10 Top 10 Top 10, mano É 5 Ele quer mandar todo mundo O teu, quem seria? O teu, Top 5 O cara, mano Daniel Daniel Paçoca Paçoca Vassoura 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 nem tá Vassoura 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 é Vassoura é Vassoura é Vassoura é Vassoura é Paçoca Vassoura Kaká Kaká Hoje Hoje Lelete Lelete Cadê Tiago Enquadrado também Eu sabia Ele tenta sem bater Tiago Enquadrado Ele Eu gosto de Tiago Enquadrado É gente boa pra caramba Fala com ele sempre Nesse jogo aí Eu tô torcendo Pro bom futebol Que eu sei que As duas duplas São boas aí Agora lógico, né Os caras vão vir aqui Trazer o cinturão, né Pô Eu quero que o cinturão venha Os caras já garantiram Que vão estar por aqui Que vão trazer Mas tu quer que venha Olha só Você no que Top 10, né Tiago Tá no Top 10, né Que vinha Hugo Tiaguinho Né Tiaguinho Edinei Michel Cabocinho E Sinho Cara bom Vê que Top 10 Olha o Top 10 Vê o Top 10 Ó Daniel Paçoca Aí vem É Aí vem Daniel Paçoca Vassoura Cacá Lelete Hugo Hugo Edinei Não Sinho Né Edinei Michel E Michel Vou dar mais um Um que que tá voando E Diamante Máquina Diamante Diamante Ele vai vir pro jogo aí Ele tá vindo pra cá Diamante É É Um jogo Bom Eu vi a live do Icaro Que jogo? Vai ter um jogo contra rato hoje, né? Eles vão jogar hoje É Mais tarde Mais tarde É o que? É um coletivo, é? Não, não Foi o Eu tô perguntando aqui, ó Pop e esse jogo contra rato Ah, foi Foi hoje Foi hoje que ele veio pra mim Ah, foi Esse perdito neto Quem é esse perdito neto? Hã? Esse perdito neto Sabe quem é? Ele tá falando aqui, ó Pop e esse jogo contra rato hoje Perdeu isso pra rato? Perdeu não Tô chegando pra goleiro Aí ele queria gol Falei Gol não É mais pra você, jogador Aí ele chegou Falei Você desafiou A gente vai pro jogo não A gente vai pro pau a pau Aí ele É Perdeu pra mim Vai pagar pra mim Amanhã a coca no almoço Perdeu a coca Eu também, rato Imagina ele hoje Ele hoje Você vai chegar num podcast E dizer que perdeu pra mim Eu falei Tranquilo, vamos pro jogo Eu mandando os caras Eu falei Rato é resinha, rato Tem mais? Tem mais disso aqui? Tem Tem não Cadê? Foi três Tem não Isso é o único Gostar? Tem que ser gelado Bota pra japatu Eu vou trazer mais aí pra vocês Bota pra japatu Mais uma caixa, uma caixa logo Gostar os mais de qual? Limão ou os dois? Os do limão Também do maracujá, pô Maracujá, vem Os dois são bons, os dois Ah, tem limão também Eu experimentei limão, ó Ali o Tá com o Gabriel ali Tá comigo não, pô Não pegou um O que ele me deu Foi o que ele tava tomando Foi maracujá Então foi Gostar, você? Aprovado? Três, pô, então Deu um a ele Tomasse um e guarda o outro Aprovado? Massa que isso É bom mesmo Ela fica meio calminha Tô mais calmo isso Psicológica, é psicológica Tô mais calmo isso Tô mais calmo isso Tô mais calmo isso Tô mais calmo isso Obrigado.